O Tribunal de Contas do Estado realiza uma mega-operação para fiscalizar prefeituras catarinenses e as condutas na área do meio ambiente. O resultado dessa ação deve contribuir com o planejamento de recursos e políticas públicas. A ação investiga a conduta dos municípios em relação ao tratamento de resíduos sólidos e do saneamento básico. Serão cinco dias de operação, com 20 equipes percorrendo todo o Estado. A ideia é verificar como é feita a prestação de serviços nestas áreas e como Santa Catarina tem encarado possíveis problemas e desafios. Ela consiste na aplicação de um questionário para a coleta de informações. Essas informações poderão nos indicar alguma deficiência, boas práticas, talvez irregularidades. Tudo isso vai ser tratado pelo Tribunal posteriormente, individualmente em cada município, por região e na coletividade dos 80 municípios envolvidos nessa operação. Para definir os locais de fiscalização, o Tribunal de Contas utilizou três critérios. Se há ou não um lixão na cidade, se existe a presença de uma agência reguladora e se o município tem as informações cadastrais atualizadas no Sistema de Informação Nacional de Saneamento Básico. Dos 295 municípios catarinenses, 80 devem ser fiscalizados. Segundo o diretor de controle externo do Tribunal de Contas, a ideia também é garantir que os municípios estejam se adequando ao novo marco regulatório do saneamento básico, instituído em 2020 no âmbito federal. Esse novo marco regulatório, ele pretende extinguir lixões e dar o tratamento adequado a cada tipo de lixo. Por exemplo, resíduo de construção civil, resíduo hospitalar, a questão de reciclagem, tratamento de resíduos orgânicos, compostagem. Então, há uma riqueza no lixo, há um valor agregado ao lixo. A maioria das 80 cidades analisadas é de pequeno porte e fica no Planalto Norte, no Sul e no Oeste do Estado. Para a consultora ambiental da Federação Catarinense de Municípios, a FECAM, as principais dificuldades da área ambiental são encontradas justamente nestes pequenos municípios. Os municípios menores são os que já têm um pouco mais de dificuldade com relação a isso, porque como os projetos, os aterros ambientalmente adequados, são infraestruturas que têm um custo elevado, então é difícil para o município sozinho, às vezes, ter o seu aterro e, por isso, ele acaba mandando ou fazendo acordos com outros municípios. Uma solução que tem se apresentado muito viável em alguns municípios é a formação de consórcio, para que os municípios possam se unir e, através dessa união, através de consórcio, viabilizar os projetos de destinação de resíduos. A operação deve terminar na sexta-feira e é considerada uma das maiores já realizadas pelo TCE. Após o encerramento, os resultados devem ser analisados para possíveis tomadas de decisão, como orientações e até ações judiciais, em caso de descumprimento de contrato. As suas políticas que estão sendo adotadas, elas são importantes para que o município possa justamente receber esses recursos do governo federal. Então, se ela não faz isso, ela, inclusive, vai ter dificuldade de ter acesso a esses recursos que, eventualmente, estão sendo colocados à disposição para o saneamento básico.